Criada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que objetos como pilhas, baterias, pneus e lâmpadas usados precisam ser recolhidos pelos fabricantes. Caso seja aprovada a proposta do senador Ciro Miranda, os medicamentos de uso humano e veterinário passarão a integrar esta lista. Essa é uma nossa preocupação porque isso está indo para o esgoto, está indo para os lixões a céu aberto, são medicamentos vencidos, agulhas de injeção, bom, então isso tem um perigo para a população muito grande. O que nós estamos fazendo? Nós estamos responsabilizando e chamando para ser coautor desse projeto conosco as indústrias e além do mais também nesse projeto obriga que os laboratórios, as indústrias farmacêuticas, todos os medicamentos vencidos nas farmácias sejam trocados, eles mesmos vão lá, fazem a devolução e trocam. Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, os medicamentos são a maior causa de intoxicação humana e animal. Em 2011, medicamentos e produtos veterinários foram responsáveis por mais de 30% dos casos. Nas residências é impressionante o número de medicamentos que tem vencidos e as pessoas vão e descartam aquilo no lixo comum ou às vezes na própria água que vai para o esgoto e esse esgoto às vezes ele cai em muitas das cidades pequenas vão para mananciais.